Eu não tenho o Zé, eu não tenho o Zé, eu não tenho o Zé, eu não tenho a ver, eu não tenho o Zé, eu não tenho o Zé. Então vamos ouvir, vamos que eles estão negociando lá em cima, informações mais precisas, exatamente o que está acontecendo. Então vamos ouvir eles, porque vai começar com quem? Aumento o sol! Aumento o sol! O trabalho! Pronto. Gente, boa tarde a todos, todos e todes, como vocês sabem, né, nós inclusive do Sinazé, que estamos em meio ao Congresso, paramos, nós suspendemos nossas atividades para vir aqui, porque a gente entende a importância desse momento. Gostaria muito de já ter um número concreto, uma data para falar para vocês, acho que nunca foi tão difícil trazer uma notícia, né, mas o que nós tivemos agora nesse momento? Pedimos uma inversão de pauta, porque inicialmente a proposta do governo era tratar a questão salarial por último, no final da reunião, a gente conseguiu fazer com que essa pauta fosse invertida, e em síntese o que é que o governo nos disse? Estamos analisando, mas não temos nada ainda de concreto para dizer para vocês. Vamos tentar dar uma resposta até dezembro, mas ainda não temos nada para informar. E nós falamos... Nós falamos, inclusive, né, mencionamos, como seria constrangedor chegar aqui, né, para falar para as bases, inclusive nós, servidores e servidoras públicas, que fomos fundamentais para eleger esse governo. Nós, do Sinazef, inclusive, saímos ali de frente dizendo que íamos eleger Lula para derrotar Bolsonaro, não porque a gente estava achando que estava tudo perfeito e pronto depois que foi eleito, mas porque a gente precisava respirar e precisávamos atuar pelo menos um fôlego para as nossas lutas. Então, o que a gente tem nesse momento para dizer, aí eu faço uma colocação, uma análise de quem vem já há algum tempo acompanhando esse processo, é que chega de blá blá blá, nós precisamos exigir do governo uma resposta já. Nós precisamos exigir do governo a mesma pressa, a mesma urgência com a qual eles tratam as negociações com o setor privado, a mesma urgência com que estão resolvendo e tratando as questões com o sentrão, a mesma urgência com a qual o governo tem buscado atender aos manos e desmanos de Lira. Nós somos agentes públicos, somos nós que conhecemos o Brasil profundo, somos nós e o nosso cotidiano que estamos fazendo acontecer a política pública, a política social no Brasil invisível que ninguém quer ver. Somos nós que temos que enfrentar a falta de medicamento, a falta de material escolar, de merenda, a falta de dinheiro para o funcionamento dos campos, mas também somos nós que estamos tendo que fazer consignado para botar gasolina no carro para ir trabalhar. Ou para ter que fazer isso para o mercado, porque inclusive saiu um dia dessa notícia de que a maior causa do endividamento dos brasileiros e brasileiras é por comida. É inadmissível que o governo não tenha pressa e urgência para colocar os servidores no orçamento. Servidor público é o povo e nós queremos que Lula cumpra a sua promessa de campanha e coloque o povo no orçamento. Nós precisamos construir uma mobilização forte para que o governo possa entender que a prioridade dele tem que ser a gente, tem que ser o povo, não o setor privado, não o setor do agronegócio, não os setores das corporações, porque desses aí a gente já sabe o que esperar, inclusive o golpe. Então que esse governo trate com a seriedade, com a resposta, com a urgência, aliás, as respostas que nós temos que trazer para as nossas vidas, porque a gente está dependendo disso para viver. É isso, companheiras e companheiras, vou voltar para a mesa de negociação e outras informações que eu ponho para vocês. Boa tarde, companheiros e companheiras. Para complementar o informe, tem algumas informações de negociação em que há avanços a respeito da IN2, da IN54, de margem consignável, de liberação para mandato classista, de negociação coletiva na mesa da regulamentação 51 da OIT. Mas a gente falou lá e a gente deixou bem claro. Olhar para a gente de novo e dizer que ainda estamos tentando ver, que a gente está buscando espaço orçamentário, a gente disse, a gente quer ser recebido pelo Haddad. Ministro Haddad não entendeu qual é a importância das servidoras e servidores públicos desse país, nem para a população, nem sequer para o governo. Porque o governo Lula precisa entender, o ministro Haddad precisa entender, o governo conversa com o povo via cada um de nós. Somos nós que fazemos cada direito e cada política desse governo se tornar concreta. Para ter Minha Casa Minha Vida, para ter política cultural, para ter expansão de Instituto Federal, a gente precisa ter uma servidora e um servidor público. E se nós não somos respeitados, se a gente não tem 1% do orçamento que é destinado para os lotes fundiários nesse país, se a gente não tem 0,1% do que é destinado para os banqueiros nesse país, é porque o governo não entendeu como é que o governo funciona. O governo não respeita o fato de que a gente só existe. Se eles têm algum resto de Estado que o governo Bolsonaro não conseguiu destruir, foi porque nós nos mantivemos mobilizados. Porque o Sinazep, o Banco Central, a Penaz, fizemos greve no governo Bolsonaro. Porque todos nós enfrentamos o governo Bolsonaro. E é por isso que ainda tem algum Estado para administrar e reconstruir esse país. E isso significa que nós não vamos aceitar. Agora eles se comprometeram que antes do dia, que no final de dezembro vai ter outra rodada e que até essa rodada em dezembro, que eles vão, em dezembro, eles disseram vamos chamar outra negociação e a gente vai dar alguma resposta do ponto de vista orçamentário. Que vai ter possivelmente avanço em benefício. Nada de concreto foi apresentado e a gente não aceita falta de resposta. É reajuste? Já! Reajuste? Já! Obrigada, Elenir. É isso. A gente precisa de respeito. A gente aí deseja força para a companheirada nos representar lá dentro. Mas a gente vai ter alguma complementação aqui de recado lá da mesa de negociação. E qual a sua já estava na roupa? Comprimento mesmo. A saudação e a luta a gente vai apresentar quando vai descendo da mesa. Eu vim para os companheiros aqui. Primeiro que nós estamos com o compromisso de informar aos vocês que estão aqui na luta pressionando. Diferente do governo, respeito que nós as entidades sindicais temos, não terminou a reunião. Está em curso. Nós fizemos, o governo fez a fala e as entidades estão fazendo a fala delas agora. Nós esperamos o Fora Zero para lá e descemos. Mas a CNN e outros órgãos e imprensa já estão divulgando que não tem nada. Nós estamos numa mesa de negociação. E o respeito é para com a base. E a base é que a gente sempre não terminou e respeito ao cabo da negociação, nós vamos contar para a mesa de negociação. E dizemos o governo, é desrespeitador, é desrespeito para com as entidades e para quem está em luta, no meio da reunião, já passar informação dizendo que não tem nada. Porque nós estamos numa mesa, nós reconhecimos e respeitamos a mesa de negociação. Mas isso não é a forma de se tratar. Segundo, eu disse agora, devia acabar lá, eu pedo o governo lá atrás, eu estou lá para lá atrás. Sim, presidente, o relator geral disse, não tem nada porque o governo não pediu. Eu disse, eu não sei. Não tem nada porque o governo não solicitou. Inclusive o governo fez o pedido para aumentar o benefício, para igualar, mas ele falou, de fato chegou. Mas não tem nenhuma solicitação para saber de onde o governo vai tirar esse dinheiro. Ou seja, falta aí do governo ter um empenho maior para dizer, aqui na mesa de negociação, vai ser, no reajuste pelo infração, vai ser X, Y, quanto é? O governo precisa mostrar de empenho melhor nas discussões efetivas para o Congresso Nacional. E termino, companheiros e companheiras. A efetividade de negociação, se vamos avançar, se vamos correr, como eu pedi também. E depois do informe completo, nós vamos passar. Algumas coisas foram muito boas, por isso que demorou. Aquele que começou a apresentar as faltas, que não tem impacto financeiro. Então ele apresentou, tem avanço? Tem. O parado do Estado tem. Agora, nós precisamos ter respeito em diálogo. E a pressão de vocês nos Estados, aos deputados e senadores, é fundamental. A luta é aqui e em cada município e cada estado do país. Parabéns a vocês. Orgulho de estar representando a categoria de luta e de gás de expulsão com a mulher. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, companheiras. Vantem lá e mandem o nosso recado. Qual é o nosso recado, galera? Reajuste já! Reajuste já! Reajuste já! Queremos respeito, chega de enrolação, queremos resposta. Vamos continuar aqui. Quem quiser que você tenha um pouco inscrito, vamos chamar a Márcia.